Salve nerds, você que já assistiu um Chartered e perdeu as cenas pós-créditos Ou você tá curioso pra saber o que rolou nas cenas pós-créditos do filme Existem duas cenas pós E a primeira vem logo após o fim dos créditos iniciais, né? E a segunda cena já vem ali após os últimos créditos Contabilizando oito minutos, né? Após o fim ali do longa estrelado por Tom Holland Então a seguir teremos spoilers sobre essas cenas, beleza? A primeira cena mostra uma prisão e várias celas Com inúmeros presos com a aparência mais repulsiva possível Entre esses presos vemos Sam Drake, o irmão de Nathan Que ao contrário do que muitos pensavam Sobreviveu a um tiroteio inicial logo no começo do filme Ele tá enviando os cartões postais lá pro Nathan Drake Mas esses cartões nunca chegam no destino Então o mistério fica por conta de quem o salvou Isso pode trazer a ideia que seja do jogo Uncharted 4 Onde Sam pode estar no Panamá, né? E pede ajuda ali pra um traficante chamado Hector Pra escapar dessa prisão Quero saber se você já é inscrito no canal E se inscreva no canal E vamos para a segunda cena E pra que a gata? É pra você Que? A sua vida parece super triste Não, não, não A segunda cena mostra uma referência ao jogo Uncharted Drake's Fortune O Nathan tá sentado lá com um personagem chamado Cage Onde eles estão esperando ali pra encontrar um homem chamado Roman Pra fazer um acordo Esse acordo levaria eles pra um tesouro escondido Mas o Roman gostaria do anel raro de Nathan E um mapa nazista em troca Para dizer a localização desse tesouro Certamente tal destino é o Eldorado Como mostrado no segundo jogo Quando as conversas vão de mal ao pior Eles são interrompidos por Sully Pela primeira vez aparece com seu visual clássico dos games Incluindo com o bigode característico do personagem Ao fugirem de lá São parados por uma personagem que os rende Com as mãos pra cima E essa personagem pode ser o interesse romântico de Nathan nos games A jornalista Helena Ou seja, meus queridos amigos As cenas são importantíssimas para o futuro da franquia Caso, né, realmente esse longa faça sucesso E renda uma continuação De 0 a 5, qual é a nota do filme? O que você acha? Deixe aí nos comentários, beleza? Não esquece de ativar o sininho também, hein Vejo vocês no próximo vídeo E... fui!